Quando a noite desce em mim A dor se agiganta Parece não ter fim Eu te busco numa prece E sinto as suas peces Descerem sobre mim Ó Senhor Tu refrigeras minha alma E dá-me fazer verdes pastos O Teu cajado me consola Tu me conduz, Senhor Nas veredas da justiça És meu pastor, és meu guia Nada me faltará Nada me faltará Mesmo que eu me encontrasse No vale das sombras e da morte Não temeria mal algum Porque Tu estás comigo Ó Senhor Tu refrigeras minha alma Deitar me faz em verdes pratos O Teu cajado me consola Tu me conduz, Senhor Nas veredas da justiça És meu pastor, és meu guia Nada me faltará 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 precisamos ter, além de uma fé, uma fé viva, atuante, confiante no Pai, na sua bondade, na sua justiça, se nem a morte nós tememos, o que mais nós vamos temer, não é? E tem uma música do Tim, ela não está...